Olá, como vai você? Eu sou Isabel Queiroz e aqui é mais um vídeo para aumentar o seu vocabulário. Vamos comigo? A palavra é escalavro. Escalavro, segundo o site de www.dicio.com.br, é a ação ou resultado de escalavrar. Esse substantivo é o resultado de escalavrar ou o mesmo que um ato de danificar o revestimento de paredes, de tetos. Então, o sinônimo de escalavro é esfoladela e também escalavramento. Sendo que se você procurar no mesmo site o que é esfoladela, você vai achar que é um esfolamento, uma esfoladura, uma arranha dela, um arranhão, uma escoriação. E tem o sentido figurado de esfoladela que é um logro ou um engano. Então, são palavras que se conectam, né, de escalavro, eu fui para esfoladela que é sinônimo e também é sinônimo de engano. Então, muito bacana. Se você gostou de descobrir essas novas palavras, escalavro e esfoladela, deixe o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Se você tem uma sugestão de palavras que você gostaria de conhecer ou que você gostaria que outras pessoas conhecessem, comente, tá? Compartilhe o vídeo e obrigada por assistir até o final. Tchau!